Olha lá Não sei onde é que andas Nem como é que estás Sempre encontraste tal paz Que procuravas Eu vi passar o tempo por mim Como um autocarro Que vive atrasado até para te encontrar Encontraste alguém melhor que eu Eu espero que sim E rezo que não Fizeste das memórias um museu Ou sou só eu O remédio para a tua solidão Se for para ir Do pouco que me dá Do pouco que me dá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Sempre encontraste tal paz Que procuravas Encontraste alguém melhor que eu Eu espero que sim E rezo que não Fizeste das memórias um museu Ou sou só eu O remédio para a tua solidão Se for para ir Vai Vai te dizer Eu já não estou cá O que ficou É o que tens Que vive Do pouco que me dás 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 De mim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Sempre encontraste tal paz Que procurávades